Olá rapaziada, voltando aqui rapidão, galera, na moral, tanto mimimi esse que tem no meu vídeo aí, galera Fiz aqui um vídeo aqui rapidão só pra poder mostrar e parar com o show Galera, é o seguinte, quem tá interessado em jogar online Ah, quero jogar Battlefield Online, Call of Duty Online Mano, já começou errado Se você quer jogar Call of Duty, Battlefield, GTA Online Você já começou errado, porque nesse videogame já era, filho Você vai ter tanto modder lá, te metendo bazuca, atravessando a parede lá, que não vai dar pra jogar Eu sei que tem amigo meu no grupo do WhatsApp aqui, né? Um salve aí, que falou que tá quase injogável o Battlefield de tanto modder que tem no jogo agora no PS3, entendeu? Então jogar online pra mim não é o foco do PS3, sinceridade Se você tá querendo focar em jogar online, compra o PS4, um Xbox One ou Xbox One X ou um PS4 Pro Vai de lá, mano, deixa aqui o PS3 como central de entretenimento, beleza? E até porque tá saindo o PS5, tá saindo o novo Anaconda do Xbox também, o novo Xbox Pra que ficar chorando aí, mimimi, videogame já tá descontinuado Nem controle oficial mais do PS3 tá vendendo mais, galera A Sony parou de fabricar aí os controles, então a maioria dos controles é paralelo Não dá pra mais comprar o original E se você achar o original, o original mesmo, tá? De PS3 vai tá mais caro, porque é a lei da oferta e da procura, beleza, galera? Primeiramente, vou mostrar aqui, galera, alguns joguinhos que eu tenho aqui de uma loja que eu baixei, né? Tá vendo aqui, ó, loja TCX Eu já não uso mais essa loja, porque ela já tá esquisita pra caramba, então eu já tirei já do videogame Certo? Mas vai chegar um joguinho legal aqui que eu gosto muito de PS1, né? E também vou falar um pouco mais aqui em outros jogos em relação aos jogos Galera, eu uso também o PS3 pra poder emular também, né? Temos aqui o Game Boy Advance, Fliperama, Nintendinho, Game Boy Advance, Color também Super Nintendo, Mega Drive e diversas e diversas coisas ainda ali Pra quem quer jogar, se eu quiser jogar online eu uso esse PSN Patch aqui Mas tem diversos aplicativos que é pra jogar online, certo? Mas esse não é o foco do vídeo Galera, eu tô usando aqui uma loja nova aqui Nova não, é uma outra loja que eu tô testando Mas não peguem essa loja como referência Porque toda hora eu troco de loja, certo? Eu venho aqui, boto uma loja aqui Vejo os jogos que tem, vou mostrar pra vocês aqui, Pidão Por exemplo, aqui, essa loja aqui Você tem jogos de Play 1, né? Você tem diversos jogos de Play 1, certo? Diversos jogos... Drive 2 já foi zerado ao vivo aqui no canal, tá galera? Então não esqueça de deixar aquela playlist A nossa playlist que vai ter diversos jogos zerados no canal Gosto muito de jogos de Play 1 Acho muito divertido no Metal Gear Vou começar a campanha no canal aí De todos os Metal Gear Desde o 1 até o último Apesar que o Phantom Pain já tem zerado no canal E o Golden Zero já tá zerado no canal Mas do 1 até o 4 A gente vai ter que fechar, né? Principalmente se for o vídeo mais gostoso ainda, né? Resident Evil já tem muitos fechados no canal também Eu posso jogar aqui dublado ainda em português, né? Eu tenho o jogo original, galera que sabe Viu minha coleção, já mostrei Resident Evil 2 Mas é americano, eu quero jogar dublado Então me dá a opção de eu jogar um joguinho dublado Homem-Aranha, jogo dublado também Eu tenho dublado aqui na outra loja Certo? Diversos jogos Jogos de Play 2 também Vou passar rapidão, galera E mostrar Ah, mas eu posso comprar no Mercado Livre Baratinho Seu animal Seu jegue Quando você compra uma conta lá no... Uma conta lá no Mercado Livre Cara, é difícil falar com os caras, velho Os caras são muito retardados, velho Aqui, o Manhattan tá zerado no canal também É só checar a playlist Cara, quando você compra um jogo lá no Mercado Livre O vendedor, ele comprou Ele fez uma conta Comprou esse jogo na conta E revendeu pra 10 pessoas A produtora não recebe Ela só recebe a primeira vez que ele comprou Quando ele revende várias vezes a mesma conta pra todo mundo A produtora não tá ganhando dinheiro Então é pirataria também, velho Tá zerado no canal Nossa, é muito jogo zerado no canal já, velho Entendeu? Então é pirataria aqui, ó Silent Hill Português Eu tenho esse jogo original A versão Collective que eu tenho no PS3 Que vem o 2 e o Silent Hill 3 Mas é tudo em inglês Eu venho aqui, ó Só aperto o X em cima Vou botar pra baixar e jogar mais tarde Só isso, velho Deixa eu jogar Tu quer jogar online? Vai lá jogar online no PS4 No PS4 Pro No Xbox One X Vai lá Deixa eu jogar aqui Eu gosto de jogar clássico, cara Pra mim não incomoda Gráficos Não é espaço suficiente Nenhuma galeta tá tão cheio de jogo Que eu nem consigo baixar Porque eu tô sem espaço Eu vou ter que apagar algum jogo Pra poder continuar jogando aí, certo? Então tá aí, galera, ó Tem opção, certo? Tem opção jogos de PSP também, ó Tem muitos e muitos jogos Nossa Tem muitos e muitos jogos aqui Até emuladores também, ó Neo Geo, Nintendinho Sega Mega Drive Super Nintendo Retroart Que é um monte de emuladores junto E por aí vai Não tem nem como enumerar, cara Jogos de PS3 também Se quiser baixar aqui, ó Demonstrações Jogos em demo Jogos europeus De outros países Russos Será que porra é isso aqui? Vamos começar pelos Estados Unidos, ó Tá vendo, ó Vou começar aqui Vou passar só rapidão, galera Só pra não Não ficar tão demo, ó Clássicos também, ó Esse aqui é um clássico do Mega Drive, ó O Telebest, ó Saiu pro Fiberama E depois foi pro Mega Drive Foi portado pro Mega Drive, ó Diverso e diversos jogos Esse aqui eu tenho original Tenho original Tenho original Esse aqui eu tenho Num collection que tem original Jogos todos eu tenho original Eu compro, eu gosto de comprar, galera Eu gosto de comprar Aqui, ó Isso aqui é uma parte do meu guarda-roupa, tá, galera? Já fiz um vídeo mostrando isso aí Então dá uma procurada no canal E antes de comentar Cagar pela boca aí, cara Dá uma olhada no canal primeiro Vê qual é a pegada do canal Antes de falar merda aí, ó Tem original Já zerei no canal, inclusive Já zerei no canal Tem original Tem original Nossa Battlefield, um amigo meu comentou Que não tá dando Já tem um monte de moda Já atrapalhando a brincadeira Entendeu? Então, se teu foco é jogar online Compre um PS4 Pro, cara Um Um Xbox One X Eu vou falar PS4 Pro Porque já tá saindo PS5 Se você quiser ter uma vida a mais No videogame Vai de Pro Ou de X também Certo? Tá lá O Battlefield Soul tem original Nossa, velho Pra que tanto mimimi, galera? É videogame, cara É videogame Nunca vi Eu sou da geração Que a gente tinha que alugar os jogos, cara A gente tinha que chegar lá E ir na locadora Pegar os jogos lá E tinha que zerar correndo Porque alguém podia apagar nossos saves Principalmente nos jogos de Super Nintendo E jogos de Nintendo 64 O nego adorava Apagar a save das fitas, mano Nossa, dava até raiva, velho Entendeu? Então Vamos parar de choro Vamos parar de chorir Aqui Aqui é patente alta, velho A gente joga, velho Não quer saber de mimimi, não, mano Dantes Inferno Tem opção, cara Se você quer comprar no Mercado Livre Achando que Ah, não É antiético Cara, vai de cada um Eu te garanto que Mercado Livre É a mesma coisa que Pirataria Porque o cara comprou um jogo Uma vez só E vende pra 100 pessoas Certo? Então A produtora não tá vendo 100 vezes o dinheiro Que ele tá gastando ali Certo? Então é Pirataria, filho Não deixa de ser Pirataria Tô apoiando Não, velho Eu não tô apoiando Tanto que eu não tô apoiando Que eu compro meus jogos originais Quem acompanha a pegada do canal Aí vê que toda hora Eu compro o jogo, cara Toda hora Então a pegada, cara A pegada é essa, filho Entendeu? Ninguém tá te impedindo De você comprar o jogo Ah, mas eu destravei o jogo Eu não vou poder jogar online Aqui Fala pra você Essa besteira Você tá se informando Aonde dessas merda Estão cagando aqui no canal Claro que dá pra jogar online, cara Claro que dá pra jogar online Essa aqui, ó É um app pra você jogar online PSN Pet Tem outros também Tem diversos aplicativos Que camufla o desbloqueio Pra você jogar online Normalmente Inclusive até com o modo menu Se você quiser, velho Então vamos parar de chorar aqui Vamos Vamos parar de perder tempo Aqui, ó PSN Como se fosse a PSN Dos Estados Unidos De A Azef E aqui tem jogo Aqui dentro pra caramba Vou passar rápido O vídeo já tá até longo Já, galera Vou passar rapidão Ó Ó Tem jogo Pra você se perder Filhotinho Ó De DH agora Ó Filho, ó Faz o que quiser Seja feliz, cara Você quer comprar um jogo No mercado livre E achar que tá Que não é pirataria Para e pensa, velho Olha lá O tanto de jogo que tem aqui, velho Você é louco Metal Gear Metal Gear Vou começar a trazer pro canal também Tem Já fiz vídeo mostrando Tem os jogos originais Tem os jogos originais aí, ó Metal Gear Tem os originais na minha coleção Já mostrei no vídeo aí Mas eu não preciso Ficar manipulando Meus jogos lá E escada ele cair da minha mão Arranhar Posso baixar a versão digital Aqui e jogar Tranquilamente Vou poupar meu leitor O leitor ótico Do videogame Não vai estragar Se o HD der pau Eu vou lá Comprar um de 2TB Ou 1TB E coloco no videogame Minha vida Minha vida que segue, vi Vamos parar com o mimizinho, mano Porra O tempo que vocês perdem Fazendo mimimi aqui no canal Comentando besteira Igual o outro falou lá Eu tenho o PS4 Seus trouxas É como se o PS4 Fosse um item raro Que ninguém possa comprar um PS4 Porra O PS4 custando mil e pouco reais Mil e duzentos reais Qualquer um pode comprar, velho Vende o PS3 Faz o que você quiser arrumar Roda a bolsinha Não enche o saco E vai lá, velho Vai jogar seu PS4 lá PS4 não é item raro não, cara Qualquer um pode comprar, velho Entendeu? Não é só o PS4 Como o Xbox One também Mas caramba Eu tenho uma central De jogos aqui, cara Porra Rapaz, tudo faz diferença Jogar online Então compra o PS4 Esquece o PS3 Até porque o PS3, galera Ele já tá descontinuado A Sony não fabrica mais o PS3 Então se teu leitor Der problema E levar na assistência técnica Ele não vai botar um leitor novo Ele vai falar pra tu que vai Um leitor novo Mas não é Ele vai botar um chinês Certo? Ele vai botar peças De má qualidade Ou peças recuperadas De outros videogames Agora que eu vou chegar No Z, mano É sério Vocês vão ficar chorando Sério Sério Que vocês vão ficar chorando Só Baixar é tão fácil Aperta o X Aperta o X Aí vai fazer o download Só apertar X Aqui vai fazer o download Não tem espaço Tá vendo? O problema do videogame Destravado com esse tipo de coisa É que você não tem como Porra Você vai ficar perdido Agora que eu vou pra segunda PSN Certo? E aqui vem Aqui vem Ó Ó Japonês agora Ó Ó Aqui vem E bora E bora Só joguinho Bora 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 Ó Chega Mano O PS5 tá quase sendo lançado Vocês vão ficar chorando Pra jogar online no PS3 mesmo Cheio de moda E atrapalhando a brincadeira Sério mesmo Que vocês vão chorar Nesse requisito Jura? Jura mesmo? Pelo amor de Deus Vamos pensar né galera Vamos ser inteligente Videogame descontinuado A Sony tá cagando pro PS3 agora Tá cagando Tá cagando Nem controle da fabrica mais Tá entendendo? Então Usa o videogame aí Aproveita do videogame Usa até o último recurso que ele tem Pra te oferecer Brinca Se diverte Enquanto tá durando Se diverte Seja feliz Ah Maicon Mas eu não quero comprar Eu quero comprar Na minha PC Então compra Caramba Compre seus jogos originais Faz que nem eu Coleciona Isso é só um pedaço do meu guarda roupa Assista o vídeo aí Procura o vídeo que eu mostrei essa parte aí Eu mostro os jogos que tá guardando em bolsa Que eu não consigo Não consigo organizar no guarda roupa Faz que nem eu mano Seja fissurado em comprar coisas Entendeu? Não fique chorando não Zerado no canal Tem original Zerado no canal Tem original Zerado no canal Tem zerado aqui no canal Original também Porra mano Tem original Original E vou ficar repetindo aqui A mesma coisa Pra vocês Cara Se inscreve no canal Acompanha os nossos vídeos Dá o like Entendeu? E acompanha Você vai ver Qual é a pegada do canal Tenho todos os gostos também Originais Porra velho Acompanha o canal E não comenta Os caras acontecem Os caras nem conhecem o canal Não vê o que eu tô jogando Não vê o que eu tô fazendo E vem comentar besteira aqui Encher o saco aqui Vai jogar cara Liga o videogame Vai jogar Vamos parar de choro E eu tô mostrando os jogos aqui A opção A opção A opção pra jogar cara Quer jogar online? Compra lá o seu PS4 lá Seu Xbox One E vai jogar online lá Ou no PC Chee de hacker Talvez no PC É foda né? Entendeu? Vamos parar de choro Vamos ser mais conclusivos Vou só parar de mostrar Os jogos aqui Tem que passar rápido Tem muitos jogos aqui Você perde Ó Zerado no Zerado na playlist Eu tenho na minha coleção original Zerado Zerado Tudo na minha coleção Que eu tenho Mídia física aqui Bonitinho Tudo compradinho No meu dinheiro No shopping Bonitinho Tem também aqui Digital Digital físico Mídia física Desculpa Tem aqui no DVD Tá tudo aqui Tudo aí Tudo aí os jogos que eu tenho GTA 4 As expansões Inclusive esse jogo aqui Eu tenho pra PS3 original E também PC Porque eu fui jogar A versão do PC né Não me adaptei aos controles E preferi comprar no PS3 Entendeu? Tem original também Esse jogo eu tenho duas vezes original Cara Eu comprei esse jogo duas vezes Você é louco Entendeu? Esse jogo que eu ganhei Da produtora também No PC Esse aqui ó Vem da produtora Entendeu? Vamos parar de mimir galera Vamos parar pra pensar um pouquinho Antes de comentar a merda Vamos dar uma olhada na playlist Ver o que tem zerado Ver o que eu joguei Ver o que eu falo Ver a minha opinião do jogo Certo? Tem um colete Que tem dois jogos Esse aqui original também Que é o Shadow of Colossus E esse Ico aí Não joguei o Ico ainda Entendeu? Tá aqui cara ó Aqui ó Preciso falar mais alguma coisa? Killers Death também Já tem também Preciso Preciso falar galera Galera eu vou fechar por aqui tá? Espero que Se ficar alguma dúvida Antes de falar merda Porra Dá uma olhadinha aqui Que a gente tá jogando Jogos a gente comprando Toda vez que eu compro um jogo Eu faço um vídeo lá Mostro Galera adquirindo isso aqui Pro canal Pra gente mostrar lá Quer participar do grupo do WhatsApp Procure o link na descrição Vai ter o grupo Pra vocês participarem Pra gente trocar ideia Falar sobre jogos Brincar Zoar Mas porra Geração tá foda Aqui ó Tem o original do Mega Drive Com manual Capinha Tudo certinho Na minha coleção Certo Fazer o que? Aí os caras Ficam falando besteira Mas preciso ficar ligando O Mega Drive ali Não Porra Eu jogo aqui diretamente Filhão Ó O TecnoFaz 94 Maneiro pra caramba Beleza galera Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele joinha Aquele like Vou só acabar de mostrar aqui Ó Aqui já não tem Nessa letra Ó Internet tá lenta Aqui Meu Wi-Fi tá lenta Precisa demorar Não abrir as caras Mas ele abre Ó Ó Ó Ó E vai E vai E vai E vai Ah Esse jogo chato Maicon Ah Jogo antigo Mano Se você jogou o jogo Pela primeira vez Não é um jogo Todo jogo que você joga Pela primeira vez É um lançamento Eu posso pegar um jogo Aqui de 94 Que eu nunca joguei na minha vida E colocar ali no videogame E jogar Pra mim é um lançamento Que eu nunca joguei É uma novidade Entendeu A galera está lenta mesmo Não está nem abrindo as capinhas Esperar aqui um pouco Mas eu vou Eu quero fechar logo o vídeo Galera Estou a Yakuza Pode jogar os Yakuza Também Vai 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 ser feliz Certo galera Jogos de demonstração DLCs Nossa Play 1 PSP Emuladores Essa loja aqui Eu vou até instalar já Porque eu vou dar uma olhada nela Se não tiver nada que puder Se eu vou colocar outras lojas É isso aí galera Posso fazer isso Posso fazer isso aí Posso jogar online Posso fazer isso galera Beleza Aí ó Emuladores também Galera Eu vou fechando por aqui Já estou até cheio Responder esses caras Esse cara nem Nem para e pensa Fica falando besteira Forte abraço a todos Não esqueça de deixar Aquele like E comentar Tomo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui